Quero de novo com você Me entregar com gosto o tempo e a minha coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Pelírios de jogar futebol Quero de novo com você Me entregar com gosto o tempo e a minha coração Venero demais o meu prazer Controlo o calendário sem utilizar as mãos Amor vou esperar pra ter o seu prazer Seu corpo é mais quente que o sol Eu vivo a sonhar pensando em você Pelírios de jogar futebol Quero de novo com você Me entregar com gosto o tempo e a minha coração Eu vivo a sonhar pensando em você Pelírios de jogar futebol